Tô tentando fazer outro vídeo porque aquele travou o que eu tava fazendo, tive que apagar. Esse jogo as vezes dá uma travada, se o WWE é 11, ele tem essas coisas, ele arranha muito fácil esse jogo, os pontos meus chatos, arranha muito, aí se arranhar para de pegar, tem que comprar outro, mas eu vou estar trazendo outros jogos também de WWE para o canal. Eu tenho aí aqui em casa o WWE, WWE All Star, comente aí nos comentários aí, deixe nos comentários aí, o que você acha de, o que vocês acham de eu tá fazendo, fazendo a criação de Superstar, o modo história, do WWE All Star. Até aí pessoal, a entradinha do CJ Park. E aí E aí E aí E aí E aí E aí